E aí, galera! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a belíssima música Close to You, do The Carpenters, da gaita. Para tocar essa música, a gente vai usar a gaita em sol na primeira posição. Então a tonalidade da música também é sol. Para ter acesso a backing track dessa e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. E você também pode ajudar o canal para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdo novo para vocês através de Pix ou do site Patreon.com. Qualquer valor é muito bem-vindo e vai ajudar a gente demais. Então agora vamos pegar a nossa gaita em sol e vamos tocar Close to You, do The Carpenters. Close to You, do The Carpenters Close to You, do The Carpenters Amém. Amém. Amém.